Já te conheço bem Quero alimentar É o passado que se foi Não vá se enganar Vê se entende Se te fazem chorar Angustiada está Magoada com toda essa gente Sozinha nunca estará Estarei com você Pra te ajudar Mesmo se a tempestade chegar E pelas noites deixá-la com medo Basta você me chamar Conta comigo amor Porque nós dois Vamos juntos enfrentar o que for E seremos livres para sonhar O amor irá nos proteger Enquanto estamos aqui O amor irá nos proteger O amor irá nos proteger